Abertura Resta um inimigo Aço queiro Double kill multiple Triple kill Resta um inimigo Aço queiro Resta um inimigo Double kill Triple kill Aço queiro Double kill Triple kill Aço queiro Resta um inimigo Resta um inimigo Resta um inimigo Abertura Abertura Aplie a rasteira Resta um inimigo Aço queiro Vitor Headshot Double kill Triple kill Aço queiro O que é isso? Steppoon Vamos a cada jovem Robo Bill Stagando! Default defense! Robo Bill Stagando! SEMU! Achogué! Vitória! 15, 15, 15, 16, 17, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 22, 23. 23, 24, 23. 24, 34, 34, 35, 36, 36, 35, 37, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 41, 42 Não. Aí que ele é andando a Μ. Onde está? E aí? E aí I never fit in the burden of living is too much a bear Death is upon me but I never care This side shit blew up off track Side door thinking no